Olá pessoal, tenho que ir a todos junto com o vídeo aqui no canal, sabe como é? Antes de mais nada, deixe aquele likezinho, ative o sininho, subscrever-se a primeira vez com o meu canal Malta, antes de começarmos a falar do assunto principal, ou seja, eu sei que vocês estão aqui que é para abrir a piscina, não é? Mas antes de mais nada, eu tenho que vos agradecer muito, muito, muito Já se passou a um mês, desde que eu me tenha esforçado imenso, live streams, nunca falhei com o canal Sempre 3 vídeos por quarta, sábado e domingo, nunca falhei Acho que só falhei uma vez domingo, mas foi porque não consegui mesmo, não dava sem ideias, etc E vocês sabem que um dos meus maiores problemas é a cama A minha cama, querido Ah, pois! A minha cama, querido Ganha a cama, let's E isto é tudo graças a vocês, porque, opa, não é uma coisa... Graças a nós Está assim muito cara, porque para quem já tem noção de comprar uma cama, mesmo uma cama, tipo daquelas madeira É mesmo muito cara, mas isto é um colchão Estás a gozar comigo? Eu não vou ver, guys, por causa dos mamilos, sorry Isto dá para grê-lo, é? Mano, isto dá para grê-lo, mano, oh Mostra aí quantas pessoas cabem Estás a ver? Cabem aqui mais uma, mais outra e ainda cabem aqui mais uma Ou excêntrico Ou eu Não é? Uma magricela mesmo Mano, mas porém, conchinha, bela Uma, duas, três, quatro e oito e dá para cinco É, tu aí, em vez de estás no meio, burro do caralho Quem é que mede a cama em conchinhas? Olha, boa tarde, MolaFlex, boa tarde Desculpe, eu queria um colchão para a minha casa Ai, qual é então a dimensão? É mais ou menos quatro conchinhas e meia Não é? Tchau Jesus Ó pá, e é uma cama espetacular Isto é elétrico, não é bem? Isto fica à vista aqui e enche automático E foi um investimento que eu não me arrependo Porque, pá, se eu quiser me mudar de casa Se a gente for para um palácio ou um castelo, assim Vamo a ver Basta esvaziar isto e leva-se para lá e a gente dorme lá, cara Se eu quiser fazer sobrevivência, leva-me em colchão, dá jeito É para tu, cara Colchão, colchão Vai fazer muito jeito, sem dúvida Piscina Aqui O O Esta piscina, a atenção que não fui eu que a comprei, ok Foi toda a malta aqui de casa É o vento E ela também deu assim, agora não cai, cara Agora não cai-se de dedo Esta piscina aqui foi toda a gente que deu x quantia Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu 84 cm de altura Exatamente Não é uma coisa assim gigante Mas é para nós serve perfeitamente Tipo a piscina Tipo a piscina assim ali Leve-me para lá E é isso, é isso É com este calor Com este calor, não é? Nossa senhora Mas Deitado no calor Ó Vem aqui O que é que vem aqui? Caralho Ora bem, vem aqui Alguma coisa Vem a isto Vem a... Livros Vem a isto Vem a estas coisas também É caralho Isto é um tubo de certeza Pessoal, aquilo é um tubo de certeza Não vamos já agora começar a opinar Tá, de certeza guys Ainda podia haver aquela incerteza Que é natural Mas neste caso não Neste caso é a mesma de certeza Está aqui a piscina Que a putas Isto é pesado Não tem mais nada Não? Não Está aqui a piscina Caralho Esta esta renda é pesada Fecha É pesado Caralho Caralho, deve ser bem pesado É pesado É pesado Ó o Ruben Vem aqui Vai o Ruben Vem É só agora o Ruben O que o atrapalhamos Vem 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 Pega a boca Vem Vem Não Vem 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 Poulete Já chega Já chega Ainda arrompe-se essa merda Por isto vai aí uns 50kg É 50kg Cala-te Que é mal-te agora Vamos contar a piscina E chaladar Isto ainda vai demorar Isto é uma aquisição top Esqueçam Eu vou-me divertir imenso agora Pessoal Vejam só o tamanho Deste monstro Mano Tô-lhe com isto Caralho Vejam só o tamanho Vejam só o tamanho Que esta merda Jesus Isto dá Isto dá Tu tens de chegar a fim Muito bem, que é uma legend! Nandador profissional, estou com a rosa que eu fui! Estou com um graça ali! Oh, para todos a trabalharem, é assim que eu gosto, caralho! Vambora, dá-lhe! Tem jeito para bufares! Estás a gozar! Estás a gozar! Que pichica puta, mano! Vamos chamar gajas! Jesus, oh, oh! Chamar gajas! É bem grande! 20 na boa, mano! Oh, só para vocês terem a noção! Oh, está bem grande e ainda não estás tudo esticado, mano! Falta esticar ainda boé, mano! Oh Tiago, quando é para trabalhar nunca estás ali, né caralho? Tiagoski, meu! Nunca ajuda os amigos, oh caralho, meu! Grande a falso, meu! Não é? Comprar carros e o caralho é contigo! Ajudar-te a quietos! Filha puta! Que pichina! Põe para abocanhar aqui! Como é que desse? Oh, está bem grande! Mas não vai encher aquilo com a boca? Põe não, mano! Estás a gozar! Piscina, mano! Isto ainda faz mais assim, oh! Estás a gozar! Estás a ver agora que ele está a meter! Estás a ver agora que ele está a meter! Estás a mais força, sabias? Oh, este já está quase cheio, como vocês estão a ver! Já está a ganhar forma! Mas a merda não trouxe uma bomba? Ou a bomba é tipo o filtro? Da piscina? Oh, mãe! Vai-me ficar uma lagosta! Agora a sério! Agora estou agora fora de merdas! Agora a sério! Podiam pôr a boca no excêntrico no pipo e soltar para cima dele! Quando tu vises o que vai acontecer vais morrer a rir! Dá-lhe rouba na sopra! É isto ao rouba! Andá-lhe! Sopra! Sopra no buraco! Malta, agora nós vamos a buscar a mangueira por isso! Bora cá! Bora! Bora! Mas... Pois, aquilo é bomba de fil... Pois, era isto que eu estava a pensar! Aquela merda basicamente é tipo... Corre a água, certo? E filtra as cenas! E não tinha uma bomba manual? Caralho! Dói, mano! Como é que andaste antes, cara? Se és foda de largura, mano! Hã? Se és foda de largura! Olha, isto aqui foda à piscina, mano! Na boa! Já tens a parar isto aqui? Anda para ali! Boa! Eu estou no meu pé ainda! Está aqui! Até logo! Zé, vai para ali! Vem! Vem! Que footprints? Um teiro. Um teiro? Um teiro. No! Um teiro? Um teiro! Um teiro. Um teiro. A água está meio quentinha, não está aquela água gelada, mas está fixe E eu vou dar o meu primeiro salto aqui com o Rubanex e com o Bruno Vambora! Vibora! Mas malta já temos aqui os dois com... Eu não posso ver meu Não é ver, eu não posso ver Eu não vou estar né, tipo Que merda meu Não podiam, sei lá Caralho meu Fuck my life bro Deixa eu ver se enquanto é que há alguma barra, peraí Ei, mas assim vou ter que... Foda-se Vou ter que andar atrás dos gajos, mano Não consigo ver o chato nem nada, mano Oh caralho, uma foda, mano Espera aí Espera aí Espera aí Acho que mais ou menos aqui Acho que... Oh! Oh! Becane, becbera Já, 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 já Já Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira logo dessa solidão Tá bom Como é? Estão prontos para a nova piscina? Vamos lá 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 Dois Três Lá Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos! Vamos ver... Ehm... Só vos diga isto, mano, e nada contra, nada contra, tá, hein? Mas... e se fosse o excêntrico? Né? Ah... Olha, como limpar a garagem! Olha o teu carro, Bruno, olha o teu carro! Olha como limpar a garagem, olha aí, estás a limpar a garagem toda! Olha o quebra! Ini yi 1975 00h99, olha o tempo autowalidual. And cree, la mami adami lan 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 shit... Grande! Anneme Εğkendomi lan lan! Uma cascata, olha a hora para a gente ver o que está acontecendo. Bem, é água, não é assim tão grave, está calor, mas... Acabou! Ai que caralho! Ai que caralho! Ai, e nem está com uma trícola, nem? Que isso! De merda! É uma cascata que ele furtou-me! Não sei lá que é tempo que está a cruzar-me! Olha a piscina ficou mais pequena! A piscina ficou mais... É uma filha assim! Oh, o senhor está todo te fudendo! Segura aí! Eu te seguro, mano! Vem Legend! Ai meu Deus! Ganda cabelo, mano! Está boa! Está ótima! Estou a começar a procurar outra casa! Oh mano, estou chocado! Ei malta! A piscina! Não correu bem! Pois! Obrigado! Tenho um bocadinho de água! Deu tanta merda, mano! Tanta merda que estudeu! Os teus planos foram a dar por água abaixo! Pensava que ia cortar o sol hoje! Manos, olhem! O problema é que esta parte aqui é a descer! Então... Pronto! Aqui fez boa pressão com a... Pronto! Lá está! E que não viesse o engenheiro... Não é? É que não viesse o engenheiro agora... Justificar o porquê! Não é? Assim está bem! É água quando nós saltamos! Que merda, mano! Nós vamos tentar pôr aqui a piscina deste lado... Assim aqui! Porque é mais... Reto, como a Bete! Não é descer! Nós já fizemos a prova com a bola! Aqui! Ali, ali! É que... Foda-se, mano! Este homem, meu, domina tudo, caralho! Tudo, caralho! Agora é físico! Ok? Este é o homem que eu quero que case com a minha filha, caralho! Sabe de tudo um pouco! Tá? E não tem medo de partilhar... Não tem medo de partilhar este tipo de informação! Deus me livre! Cala-te, oh Rita! Oh Rita! Oh Rita! Tu namoras com o Runa! Qual é a tua moral para falar de homens? Diz-me lá! Tu namoras com uma gaja, meu! O Runa, na Tailândia, era um ladyboy! Percebes? Deixa-me em paz vai-te dizer! És tu que estás aí, Runa? Ou é a Rita? Fica aqui, enquanto que é aqui, desce! Enquanto que é lá aqui, desce, oh! Uma velha lá de xerro! Exatamente, Legend! Ias ter planeado isso antes, Leto! Epá! Eu percebi tanta coisa e de piscinas não percebia nada! Foda-se onde estava a espera desta guys! Mas agora eu já sei! Mano, tanta merda que este cabelo! Malta, espero que tenham gostado do vídeo! Eu espero que nem chamem a polícia, nem esbambeiros, nem armas! Eu estou preocupado! Não, eu estou preocupado! Estás sem medo! Bom vocês verem a inundação que aquele fez ali na rua! Mano, aquele fez uma inundação enorme, mano! Lavaste o meu carro? E lavaste o carro dele? Só a parte da frente! Isto é lavar todo! Se chamarem, dizes que arrebentou! Arrebentou um cano! Nós apanhámos uma moto! Arrebentou a piscina, depois não é tua cara! Qualquer coisa arrebentou a piscina! E ela diz, olha, a piscina arrebentou! É! É da piscina a culpa! A culpa é da piscina! É um acidente! Posso saber o que foi de fabrico? Ah, a culpa é do fogão! Quando há um incêndio! Não! Olha, é um acidente! Vais pagar multa! Pronto, malta! Espero que tenham gostado do vídeo! Espero que para o próximo vídeo a piscina esteja aqui! Que não aconteça nada! Se houver piscina! Se houver piscina! Já não é hoje! Malta, vocês não têm noção! Nós hoje acordámos todos contentes para ir comprar a piscina e o caralho! Agora acontece isto! É que foi mesmo tipo o primeiro salto, mano! O primeiro salto, caralho! O Jamie nem experimentou a piscina! Pois, oh! Fogo! Vamos ao de perto que tenham gostado do vídeo! Likezinho! Inscrevam! Só ativem o sininho! Até próximo vídeo! Cabelo que foi! Ei, boi triste, mano! Calma, meu! Não fiques assim, bro! É só uma piscina! Tu não percebias de piscinas! Mas agora já percebes, caralho! O próximo corre melhor, mano!